Estamos aqui com o vereador, viu Marcelo, o Iri Henriquez, que está passando aqui pela praça. Eu já peguei o Iri, eu quero saber dele se... Iri, você sabia aqui desse projeto de cercar toda a praça aqui do Coronel? Oi, Fernando, bom dia, bom dia, o Marcelinho, o Marcelinho, né? Está no estúdio, o Emerson, aos ouvintes. Olha, confesso pra você que não. Eu realmente, ontem, quando eu vim trazer minha filha, que estuda aqui no colégio, aí eu deparei ali com o início dessa obra, né? E aí até me chamou a atenção, eu fui até procurar informação, foi falado aqui que é pra proteger, que as pessoas aí, final de semana, algumas pessoas, né, fazem aí, ficam usando aí pra namorar, enfim, essas coisas, né? Faz xixi, né? Então, fiquei sabendo que é pra uma proteção. Mas aí, eu lamento em ficar sabendo também, vendo, né? Eu acho que a gente que faz parte aqui do Poder Legislativo, e se fala tanto em harmonia, enfim, eu acho que a gente deveria ter sido informado. Porque muitas vezes, Fernando, é até importante você dar essa oportunidade aqui, por exemplo, como foi o caso daquela rotatória lá. Então, a gente que anda pela rua, encontra com um, com outro, então, às vezes, a pessoa imagina assim, será qual o vereador que pediu isso aí? E, na verdade, nós nem tomamos conhecimento, né? Isso é uma obra do Poder Executivo, que tomou a decisão de fazer aí. Acho que é importante a gente ouvir a opinião. É uma vez que tanto que o Poder Executivo sempre falou em governo participativo, acho que é importante ouvir a opinião das pessoas. Tá certo, Iri, muito obrigado aí pelas suas palavras. Pra você também, um bom dia. Tá aí a opinião aí do Iri Henriquez, né? A colocação dele, que o Legislativo não sabia aqui dessa obra, ninguém foi informado. Simplesmente foi uma decisão tomada aí pelo Executivo. E já está sendo executado, realmente. Podemos ver aqui, já falta só a parte da frente da colocação aqui do Gradil. E vai ficar aí na opinião das pessoas, né? Se foi pra melhor, se teria uma outra alternativa, se vai mudar a estética da praça, se vai quebrar aí aquele glamour, né? Que existia todas as noites aqui na praça. Isso daí o tempo dirá e o povo também dirá, viu, Marcelo? Tá certo, lembrando que o próprio prédio do Coronel José Brás, com algumas salas que foram construídas, esse projeto arquitetônico já foi modificado, né, Fernando? Não é como o original. Sim, não é como o original, não é. Não é mais como o original, né? Ele fica, eles vivem pintando, dando uma reformulada aqui na frente do Coronel. Mas o original já não é, nós sabemos disso, né, Marcelo? Então, por isso que fica aí, será que haveria realmente a necessidade, né, de uma obra dessa aqui, um Gradil, que não tem nada a ver com a estética da praça, né? Pode ser que seja para o bem, né? Quem sorriu para falar que não? Eu acho que a preservação nós temos que procurar sempre. Mas será que haveria realmente a necessidade, né, de uma grade, uma coisa assim? Eu estou me sentindo aqui como se estivesse em frente uma escola de uma cidade aí num grande centro, né, que existe aí invasão por vândalos, aquele negócio todo. Então, é uma coisa muito estranha aqui em São João do Pomoceno. Eu acho que nós ainda não estamos acostumados a ver esse tipo de obra para a preservação aí de um bem público. E aí 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 E aí